A SLUM notificou o hospital sanatório no farol aqui em Maceió por descarte irregular de lixo. A operação foi realizada hoje de manhã. Segundo o órgão, foram encontradas cerca de 3 toneladas de lixo comum e hospitalar descartados juntos em um container. Fiscais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente também estiveram na unidade de saúde. Essa foi a segunda vez que o hospital foi autuado.